O Real Madrid começou bem a edição 2023-2024 da La Liga e nesta primeira rodada, venceu com autoridade o Athletic Bilbao neste sábado por 2 a 0 no estádio Samamés. O atacante Rodrigo abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, e o Meia Belingam ampliou a vantagem aos 36. Esse foi o primeiro jogo oficial do Meia Belingam pelo Real Madrid, mas não pareceu. O jovem inglês de 20 anos foi um dos destaques da vitória do Real Madrid. Não só pelo gol marcado, mas pela presença em campo.